A água é um bem, ela nos garante a vida. O Brasil possui a maior reserva de água doce de superfície do planeta. Apesar de tamanha riqueza, por gerações e regiões amargaram o terror da seca. Esse problema parecia ser águas passadas, quando surgiu o alerta, pode faltar água em São Paulo. Está todo mundo trabalhando para que a gente consiga superar a estiagem. Mesmo com os índices do sistema Cantareira baixando em média 1% a cada semana, a Sabesp e o governo do estado afirmam que não haverá racionamento. Está faltando, sim. À noite sempre falta, a partir das 9, 9 e meia falta água. Na madrugada só. Aonde eu moro não. A gente ficou oito dias sem água lá em casa. O problema da falta d'água na região é atribuído a estiagem entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014. Mas entre especialistas, o problema é um velho conhecido. No artigo 16 aqui, nós temos aqui o seguinte, na renovação da outorga. A Sabesp deverá providenciar no prazo de 30 meses estudos e projetos que viabilizem a redução de sua dependência do sistema Cantareira, considerando os planos de bacia dos comitês PCJ, Prescaba, Capivari e Jundiaí e Alto Tietê. Então, exatamente em fevereiro de 2007, deveria afindar o prazo para que a Sabesp apresentasse um estudo que mostrasse a redução da dependência do sistema Cantareira para o abastecimento da grande São Paulo. A empresa já deveria ter investido na busca de captação de outros recursos hídricos, de água, de outras bacias hídricas, para que hoje nós não estivéssemos atravessando aí esse problema que nós estamos atravessando, principalmente aqui na região de São Paulo. Desde 2004, foram apresentadas metas para novos investimentos de captação e armazenamento da água no sistema Cantareira. A Sabesp teve o prazo de 30 meses para o cumprimento das metas e, 10 anos depois, quase nada foi feito. Você tem que ter um investimento constante. As represas têm o assoreamento, então você tem que ter um investimento constante no tratamento desses mananciais. E de quem você acha que é a culpa dessa crise? Falta de chuva também, né? Mas só que acho que já tinha que prevenir isso antes, né? Eu acho que tem a ver com uma Dilma e com esse negócio aí que sempre tem vazamento de água, né? Em Tapicirica mesmo sempre está na televisão, que tem vazamento de água e ninguém arruma, entendeu? A Sabesp eu não sei se tem muita culpa não. De repente a população está caçando muita água aí e sem acionamento eu acho certo também, né? Acho que foi mal administrada, né? Quando começou a falta de chuva, o governo deixou de procurar administrar melhor essa dosagem de água, né? Para a população, né? Um bônus para quem economizasse foi oferecido na conta de água. Depois, o governador prometeu multar em 30% aqueles que não reduzissem o consumo. Outra medida, iniciada em 15 de maio, foi a extração do volume morto do Cantareira, a água que fica abaixo dos níveis de extração e tem capacidade de abastecer a região no máximo até o mês de setembro. Conversamos com Júlio Serqueira César Neto, especialista em recursos hídricos e que alerta para a gravidade da situação. A chuva, é lógico, tem tênue essa estiagem aí, mas essa estiagem é natural dentro do ciclo hidrológico da cidade, entendeu? Existem épocas em que chove demais e existem épocas em que chove de menos e isso faz parte do sistema. Então o sistema de abastecimento de água tem que ter capacidade para fazer face a essas variações das precipitações. E esse não tem, não tem, aliás. O que vai acontecer é que vai piorar muito, né? Porque a hora que eles acabarem com esse volume morto e o sistema estiver seco, a coisa vai ficar brava. Quer dizer, o pior está por vir para o fim do ano. Entenda as razões que levaram à seca do sistema cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas em São Paulo. Falta de investimentos na captação, incluindo novos rios e ampliação do armazenamento da água. A Sabesp abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York, jorra lucros para os acionistas e falta água em São Paulo. Terceirização de mão de obra. Os funcionários prestadores de serviço não têm o mesmo treinamento e fiscalização. Com a estiagem no começo do ano, o governador deveria ter adotado o racionamento, mas se recusa para não perder votos. Quanto que isso pode estar prejudicando aqui o estabelecimento de vocês? Prejudica no movimento, né? Porque chegando de noite a gente tem que parar, fechar, porque não tem água para trabalhar. Tentamos contato com a Sabesp. Por meio de assessoria, nos informaram que a empresa não concederia entrevista.